Sonho realizado em plena pandemia. Ana Paula e Celso Júnior subiram ao altar de uma forma diferente. A igreja escolhida foi a Basílica Nossa Senhora da Ajuda em Poços de Caldas. Álcool em gel, distanciamento e máscaras também fizeram parte deste dia tão especial para o casal. Segundo o padre, tudo aconteceu de forma bem tranquila. A celebração transcorreu por um clima de emoção, tranquilidade, para marcar o coração desses noivos. Foram apenas 30 convidados nesse primeiro casamento feito na Basílica durante a pandemia. Gerou emoção, gerou tensão de véspera, gerou muita maturidade para o diálogo, uma profunda experiência de fé, que acho que é o importante para a gente fazer essa leitura, pelo ambiente de trabalho com que a gente lida, é fundamental isso, ver que a fé prevaleceu. Para o fotógrafo que registrou esse momento, foi um desafio, mas um dia inesquecível e emocionante. A gente nunca esperou ter uma situação como essa, onde a gente fosse fazer um casamento numa igreja como essa, tão grande, com um número tão reduzido de pessoas, sem poder ter convidados, apenas com pais e padrinhos, respeitando todas as recomendações de isolamento, distanciamento social. Então foi um desafio muito grande para mim, para a minha equipe. Tchau, tchau.